Música Dingle bear, dingle bear, dingle bear, dingle bear, não, peraí, dingle bear, dingle bear, acabou pra perto, não faz mar, não faz mar, o jornal, ai, chegou o Natal finalmente, Chiquinho, tudo bom com você, compadre? Chiquinho, Chiquinho, estou falando com você, Chico, é que eu estou fazendo o barulho do sino, Chico, ah, o sino de Natal, ai, gostando do Natal, Chiquinho, olha só o que eu tenho aqui, tem umas crianças que mandaram o desenho do Papai Noé, que é o velho que vem do Natal, não é, minha amor? Chico, você viu aquele que tem uma coisa assim por cima, assim, que parece um varalzinho? Ah, é esse aqui, ó, da Dona Emanuele, esse Papai Noé aqui, ó, que tem umas luzinhas em cima, sabe que luzinha é essa? É o, como é que você diz? Fecha, fecha, não. Pisca, pisca? Pisca, pisca, é esse mesmo, ai tem outro desenho aqui, ó, quem mandou, foi a Dona Queira Ferreira de Sourza, olha o Papai Noé dela que cheia, que tem que ter uma árvore do lado, Chico, é uma árvore cheia de fruto que fica brilhando, uma erva de Natal, e aqui o outro desenho, né, essa aqui, ó, do Papai Noé também, quem mandou foi a Dona Parla, a Dona Parla Ferreira, é essa mesmo, tem pisca-pisca também, olha que chique, sabe Chiquinho, que eu achei que eu fico até emocionado, porque eu nunca conheci esse tal de Papai Noé, sabe, eu não sei nem onde ele fica, onde ele vive, você sabe por acaso, senhor, algum dia ele vai vir me visitar? Chico, sabe o que eu já ouvi, meu pai me contava, Chico, que eu tinha que colocar assim, um copo, Chico, com água, pro Papai Noé tomar de noite, Com água? É, porque o Papai Noé, ele entrega bastante presente, não é verdade? É, é verdade, sim, é verdade. E aí, Chico, ele fica com sede. É, ainda mais no verão, né, que é o dezembro aqui do Brasil. Aí, Chico, sabe o que eu faço? Eu fico só ouvindo, Chico, mas eu não sei porquê, eu durmo, Chico. Ah, porque ele vem muito tarde, a hora que nós está dormindo, só para não encontrar ele. Mas me disseram assim, que tem alguns lugares aqui na Cidade Grande, que ele vai na época do Natal, que é o estar do, do, como é que se diz? Aquele lugar que tem mão de loja? Ah, é, na galeria, no shopping. É, é assim mesmo. Será que você foi lá no encontro Papai Noé? Lá no corredor do shopping, é. É lá. Eu lembrei, Chico. É lá. Lembrei, o Mendoim fala para mim que ele estava lá, Chico. Chico, leva eu também, Chico. Calma, espera, espera, vou organizar esse programa aqui. Mas leva eu também, Chico. Espera, ou você fica aqui tomando conta do programa, e eu que sou maior, mas bem nutrido, vou fazer o quê? Vou lá encontrar ele, pode ser? Ai, não acredito nisso, Chico. Vai ter que ser assim, eu estou mandando. Ai, 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 ai. Me fala uma coisa, tem duas coisas que eu preciso fazer. Então você vai levar um recado meu? Um recado seu, vou levar um recado seu. Um presentinho meu. Um presente seu também para ele. E você acha que eu tenho que estar vestindo alguma coisa especial? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, aqui, assim, ah, isso aqui, ah, isso aqui, mas isso aqui é o quê? É um chapéu, Chico. Ah, um chapéu de Papai Noé. Eu tenho que vestir, olha, para encontrar ele. Olha, você põe na cabeça, é um gorro, Chico. Então, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar aqui no bolso para levar, e vou sair correndo atrás do Papai Noé para ver se eu acho, pode ser? Pode. Então vamos para o comerciar logo para ver se na encontro do Papai Noé. Chico, eu quero te falar do meu presente, Chico. Tô emocionado, pessoal. Tá nevando em cima da árvore de Natal. Ai, meu senhor, que nezura essa árvore. O que é o Papai Noé? Onde tá o Papai Noé? Ai, agora eu vou de carona, pessoal. Onde será que vai esse negócio aqui? E a Nossa Senhora? Sinto que vai parar agora. Ai, cheguei. Não foi dessa vez que eu encontrei o Papai Noé. Ai, ai, finalmente eu cheguei aqui no TAR dos Shopping Cintos que falam. Ah, sei lá. Só sei que é por aqui mesmo que o Chiquinha falou que o TAR do Papai Noé ia estar. Mas enquanto eu não encontro esse Papai Noé, eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço aqui, não é mesmo? Que eu vou contar o quê? Um carço, né? Um carço muito bonito, um carço de Natal, não é mesmo? Na verdade, esse carço, quem contou foi a minha avó, que era a avó da minha avó, que era a avó da minha avó, não é mesmo? E o carço é assim, ó. Tinha um compadre lá no interior, do interior, do interior, que ele achava que ele não tinha coração, não é mesmo? Ele achava que ele era muito insensível. Que ele não conseguia chorar, não conseguia fazer o quê? Dar risada. Ele não tinha o estar do sentimento, não é mesmo? E ele, toda vez que ia dormir, quando ele era pequeno, e ele colocava a cabeça no travesseiro, ele ouvia uns barulhos, uns passos, que pareciam uns passos de gigante, que fazia assim, ó. Tum! 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 E aí ele ficava muito assustado, ficava muito, muito, muito amedrontado. E o irmão dele, que dormia com ele, dividia o quarto com ele, vivia tirando sarro, falando que ele era medroso, e que ele não estava ouvindo coisa nenhuma de gigante. Mas isso acontecia toda noite, noite após noite, e ele ia ouvindo esse gigante andando. Aí, ó, o tempo passou, e esse compadre cresceu, ficou, como é que você diz? Como é que o Chiquinho diz mesmo? Adulto, né, meu? Ficou adulto. Ficou criança crescida. E ele nunca mais ouviu o tar do gigante. E ele ainda era um compadre que não se emocionava muito. Aí, numa noite de Natar, quando as árvores de Natar estavam todas enfeitadas, as bruisinhas piscavam feito vagalume. Ele estava sentado na mesa para fazer a tarde da... como é que ia ser? Deus, da ceia de Natar. E ele ficou emocionado, porque era Natar, né, que a gente relembra as coisas que viveu na vida inteira, né, repensa as coisas erradas que a gente fez. E, finalmente, ele ficou emocionado. E, quando ele ficou emocionado, ele começou a ouvir aqueles barulhos de novo do gigante andando, que fazia assim, tum, 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 tum. E aí, ele se deu conta que, na verdade, o espaço do gigante não era gigante, que o coração dele é que fazia o barulho. E toda vez que ele ficava emocionado, o coração batia mais forte. E aí, ele ouvia os barulhos do gigante. E que, na verdade, quem era o gigante era o coração dele, que ele era um cumpadre cheio de emoção e de sentimento, principalmente no Natar. Ai, minha Nossa Senhora, eu gosto muito desse caso, especialmente agora, que é o Natar, não é mesmo? Mas eu não posso ficar aqui enrolando, porque eu tenho uma missão. O Chiquinho falou que eu tenho que entregar o presente para o Tar do Papai Noé. E eu vou sair procurando esse Papai Noé para suar. Vamos comigo. Uxa, com licença. Onde será que está esse Papai Noé? Onde será que está esse Papai Noé, minha Nossa Senhora? Papai Noé? Deve ser ele, está tudo de vermelho. Não é o Papai Noé? Eu não sou o Papai Noé. Ah, não? É tudo bem com a senhora? Tudo bem, hein? Desculpa, eu sou Chico Belezura. Oi, Chico. E a senhora, quem é? Eu sou a Noelete. Noelete é quem ajuda o Papai Noé? Eu ajudo o Papai Noé. Então a senhora vai poder me ajudar. Ah, vou pensar se eu vou te ajudar, mas vou dar uma dica para você. O quê? Ele está atrás de uma árvore. É mesmo? Eu ia perguntar isso onde ele estava. Atrás de uma árvore? É, agora você tem que procurar. Então eu vou procurar. Pessoal, vem comigo. Obrigado, Noelete. Até mais. Compadre, você não é o Chiquinho, mas você vai me ajudar. Eu acho que vai ser muito fácil encontrar o Papai Noé, porque a comadre falou que ele ia estar atrás de uma árvore. Uma árvore, olha só. É tão fácil de encontrar. Aqui só deve ter uma árvore. Vai ser muito fácil de encontrar esse tar de Papai Noé. Fácil demais. Com licença, vou procurar. Uma árvorezinha deve ser... Uma, opa, duas, três, quatro, cinco, cinco. Milhões e novecentos e noventa e sete. Pessoal, pessoal, vai dar um pouquinho mais de trabalho do que eu pensei. Ai, minha Nossa Senhora, são muitas árvores para procurar. Com licença. Papai Noé, apura aqui. Pessoal, onde será que está esse Papai Noé que eu não encontrei até agora? Onde será que ele está? Encontrei, pessoal. Finalmente, ele estava sentado aí o tempo todo. Eu vou falar com ele, finalmente. Ai, por licença. Seu Papai Noé, com licença. Eu vou pular a cerca aqui, peraí. Ai, por licença. Cheguei e falei, seu Papai Noé... Ai, deixa eu sentar aqui, peraí. Seu Papai Noé, tudo bom com o senhor? Ai, estou emocionado de chegar aqui. É difícil encontrar o senhor, hein? Eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor. Tenho muitas curiosidades. Primeira coisa é assinar. Da onde o senhor veio, Papai Noé? Do Polo Norte. Do Polo... Polo o quê? Polo Norte. Polo Norte. Polo Norte é aquele lugar que tem neve, não é mesmo? E eu vi neve agora há pouco aqui e nevou. O senhor que fez nevar? Alô. É mesmo? E outra coisa, seu Papai Noé, é o senhor que faz os brinquedos para as crianças, presentes de final de ano? Sou. E o senhor recebe ajuda de alguém? Ajuda. Quem que ajuda o senhor a fazer? Os pessoal ajudam. Não é por acaso os duendes, é? Não, não é os duendes. É os ajudantes do Papai Noé. E eu fiquei pensando, são muitas pessoas no mundo, não é mesmo? Muita gente, para entregar todos os presentes. Como é que o senhor traz os presentes para as pessoas? Ah, traz de trenó. Do quê? Trenó. Trenó? Você sabe que eu tenho um trenó também. Não é bem um trenó, porque meus cavalos não voam, não é mesmo? É as carroças. A serrena. Ah, o quê? A rena que traz. É a rena que traz? É mesmo? Ah, só. Seu Papai Noé, aproveitando essa emoção que eu estou aqui com o senhor, encontrei finalmente, o Chiquinho, que é meu compadre lá do programa, ele falou assim, que eu tenho que fazer algumas coisas para o senhor. Primeiro eu queria dizer para o senhor que ele fez tudo certinho durante o ano inteiro, que ele fez a lição de casa, estudou e que ele quer de presente para o ano que vem. muita saúde, não é mesmo? Saúde é boa. E aí ele pediu para entregar um presente para o senhor. Pode entregar? Pode, né? Deixa eu pegar aqui na minha maleta, que eu sempre carrego as coisas aqui, né? Aqui, ó. Esse presente aqui, seu Papai Noé, foi o Chiquinho que mandou entregar para o senhor, tá bom? Chega para o senhor de presente. E eu posso aproveitar, posso pedir um presente também? Pode. Porque eu nunca tive a oportunidade de estar com uma sereira, sereira, quase bem famoso, não é mesmo? Esse é o Papai Noé. E eu quero muito para o ano que vem, que todas as crianças nossas aqui da nossa região sejam muito felizes, tenham muita saúde, que tenham direito à escola, à arte, à educação e à cultura, né? O senhor concorda? É, respeitar os pais, a mãe. Respeitar os pais e a mãe. Me ajuda? Me ajuda. Manda esse presente para nós então também. Mando. Então eu vou pedir um favor. Nós vamos terminar esse programa de Natal, porque hoje é um dia muito especial, não é mesmo? Eu vou imitar a risada que o senhor dá quando eu deixo os presentes. Vê se tá bom. Vê se é assim que o senhor faz, ó. Não, não. Não é assim não? Não, tá muito fraco? Como é que é? É mais forte. É mais grosso. É que o senhor é mais bem nutrido que eu, não é mesmo? Eu vou fazer mais forte agora. Agora, seu Papai Noé, respira. Ho, 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 ho. Me chorou. Melhorou. Então vamos se despedir do pessoal em casa, não tchau? Bom, bom. Pessoa, até a próxima. E feliz Natal. 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 Legenda Adriana Zanotto